Tem o aspirador, que temos que ter o aspirador para que o profissional não exale o pó, que faz muito mal para a saúde. Temos também o apoio para a cliente descansar o braço dela. Nossa, isso ajuda muito, né? A gente vê tantas vezes a cliente tentando se escorar em algum lugar. Não, fora que às vezes tem cliente que faz isso aqui, ó. É. E é um procedimento demorado, né? Não é só uma manicure básica. Então, quando eu vi até esse apoio, eu achei muito legal. Então, e quando a cliente faz isso aqui, quando não tem o apoio, faz isso aqui, pesa muito. E às vezes, nós profissionais ficamos sem graça de falar para elas, toda hora fica chorando, porque já é o costume, toda hora faz assim. Então, tendo esse apoio, ela já fica bem relaxada, ó. Fica bem relaxada e o profissional trabalha também com mais conforto. E temos a cabine, a cabine LED. A cabine LED, ela tem que ter, na parte dentro dela, ela tem que ter esses chips aqui, ó, bem distribuído. Tem que estar bem distribuído dentro da cabine, para quando a cliente colocar a mãozinha dela aqui, o gel ter toda a cura. Por igual, né? Então, lateral, parte de cima, a inferior, então cura totalmente o gel. Você tem uma luz focal ali, para te ajudar também. Eu tenho a luminária. Ela é ótima, só que também assim, não precisa você ficar trabalhando assim. Pode trabalhar normal. Mas se você percebeu que está faltando tirar alguma coisa aqui, mas você não está conseguindo enxergar bem, aí você vem aqui e foca. Temos que ter também o motor. O motor é para fazer o acabamento, para fazer remoção também. Não precisa, na hora de fazer o procedimento do acabamento, deixar o volume, o volume não, a velocidade máxima, não precisa, tá? Então, o motor adequado é um motor mesmo que tem até 35 RPM, que você pode trabalhar tranquilamente e também não precisa usar até o final, tá?